Música Historicamente, aqui no município, há um grande número de êxodo rural. O que é que é? As usinas foram fechando, os donos das fazendas foram dispensando seus funcionários e toda a família foi, vamos dizer assim, obrigada a vir morar na cidade. Música A plantação da cana-de-açúcar deu lugar a loteamentos, sem postos de saúde, sem praças, sem espaços para lazer, sem escolas. Daí, onde vem o maior índice de violência, de roubo, por conta dessa construção desenfreada. quando a gente junta os grupos para discutir, os nossos alunos mesmo, e eles dizem assim, a gente vai fazer o que em São Miguel? Ou eles estão nas esquinas, fazendo o que não deve, ou eles estão realmente envolvidos com atividades ilícitas. A gente vai em busca de dinheiro, a mãe não tem dinheiro, o pai não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro, a gente vai passar fome? Não, a gente vai vender droga para pegar dinheiro para tentar comer. Música Os passarinhos devem ter comido tudo. Por que não na educação, no trabalho? Por que só coisa negativa? Não tem nenhuma coisa positiva para a gente. O intuito hoje do município é mudar essa realidade. Através de quê? De parcerias com as indústrias, de parcerias com o comércio, porque a gente vê que hoje o poder público sozinho, ele não consegue realizar. Por isso que é essa necessidade de buscar parceiros, de todo mundo se mobilizar em prol da melhoria da população miguelense. Nós da GranBio entendemos que a maior oportunidade que nós podemos dar aos jovens é a educação. E procuramos então a prefeitura municipal, a comunidade de uma forma geral e podemos perceber rapidamente que a educação era um gap grande que existia naquela comunidade. De imediato já pensamos no Inspirare atuando em São Miguel dos Campos. Nós convidamos o Inspirare para formarmos uma parceria virtuosa na cidade, envolvendo toda a comunidade. O que nós buscamos em São Miguel dos Campos é recrutar o maior número de parceiros, de protagonistas, de adolescentes, de crianças, de professores e buscarmos uma transformação na educação da cidade. O Inspirare surgiu para gerar inovações que possam melhorar a educação brasileira. E a gente vem fomentando, mapeando, estimulando que redes, escolas, educadores incorporem essas inovações, mas a gente queria ter um espaço onde a gente pudesse experimentar tudo isso. E nós começamos assim o trabalho em São Miguel dos Campos. Nós chegamos lá no final de 2013 para fazer um diagnóstico da realidade educacional do município. O diagnóstico apresenta um alto índice de violência, a falta de políticas públicas, o anseio que a juventude tem por ambientes de lazer, ambientes de coletividade para o desenvolvimento de práticas culturais. Uma situação em que a gente precisava correr e em busca de passeiros, de ações que pudesse tirar a educação naquele momento daquela situação. A gente identificou logo de cara que não dava para contar simplesmente com o apoio da Secretaria de Educação, que era preciso um esforço mais amplo, um esforço intersetorial. A educação, ela se ramifica para todos os outros setores. E quando nós entendemos da importância para ele, abraçamos isso aí de corpo e alma, convocando todos os secretários para fazer parte disso aí. A partir daí, foi criado o Fórum Intersetorial. Foi retirada as pessoas de cada secretaria que ficaria responsável para participar de todas as reuniões. Com base no diagnóstico, foram traçadas as metas. Nós reunimos as lideranças, os tomadores de decisão do município, para que juntos eles pudessem então criar um plano intersetorial. A assinatura, ela representa um gesto simbólico, representando aqui o compromisso não só dos que aqui se farão presentes, mas o compromisso de toda a sociedade miguelense. E assim nasceu o plano, que tem oito eixos, que vão desde a educação integral até a redução das situações de violência e risco, com pelo menos duas, três ações para cada meta. Essas ações já vinham sendo desenvolvidas, mas meio que desarticuladas. Hoje, com o plano, as ações vão continuar sendo desenvolvidas, algumas serão ampliadas e de forma articulada. Foi assim que a gente começou a fomentar os fóruns. Os fóruns entendidos como espaços de construção coletiva, de ação coletiva e também de avaliação e controle social. Esse é o grande objetivo do Fórum Comunitário. Juntar pais, familiares, alunos, professores, coordenadores, vizinhos, liderança comunitária, para a gente pensar juntos no que a gente pode fazer para ajudar a melhorar a qualidade da educação de São Miguel dos Campos. A gente tem que alcançar isso aqui. Atendia, ultrapassar a meta desse índice. Nós temos 1.286 jovens sem estar na escola. São Miguel não tem essa oferta toda de empregabilidade. E a meta é até 2016. E 2.200 para... O fórum está trazendo essa possibilidade de escuta não só da escola, mas escuta da comunidade, convergindo para o mesmo interesse. Quando a gente identificou as grandes prioridades e as fragilidades do município, nós fomos identificando quem eram especialistas que poderiam ajudá-los a desenvolver suas capacidades. Então, eles estão trabalhando com um conjunto de profissionais, serviços e servidores do município para que a gente tenha um salto de qualidade na política pública, no serviço, nos equipamentos públicos. Ele tem que ter conhecimento desse contexto, do que o assunto está tratando, que é a questão da informática. Então, vamos lá, vamos fazer a primeira atividade sobre fundamentos na matemática. A plataforma, ela já é uma aula pronta. Ela já nos permite fazer um diagnóstico sem estar precisando estar corrigindo inúmeros trabalhos, inúmeras provas. Se estão com dificuldades, na mesma hora sabemos dessa dificuldade. E o mais interessante, que ele perdendo minha aula, não quer dizer que ele vai deixar de aprender. Existem vídeos na própria plataforma que ajudam bastante. Não é só para a gente aprender, vai estimular também alunos que não se interessam tanto, mas que quando for para o game vai, poxa, uma forma divertida e vai acabar interagindo e querendo aprender mais e mais e mais e acaba que vai melhorando pouco a pouco. Planejamento da campanha de comunicação e mobilização pela educação em São Miguel. Identificamos, por exemplo, a viração para trabalhar com os jovens. formar jovens multiplicadores que vão ser os grandes embaixadores da causa da educação no município e que também vão fomentar o empoderamento de uma nova geração. de uma nova geração. Só de esperar. Primeiro, o público-alvo que a gente quer atingir é o público jovem. Incentivar a sociedade na melhoria da educação. Perfeito. Os nossos alunos já nos procuram e já procuram os professores para discutir a educação. Concertizar a população em geral sobre a importância da educação. A gente não é quase nada, mas pequenos gestos mudam o mundo. A gente, com a nossa persistência que a gente está tendo, vai mudar a educação, não só em São Miguel, mas sim em Alagoas. Um pouco cansada com as compras de forma do novo... Os profissionais de educação durante muito tempo viveram nessa solidão de planejar, de produzir muito sozinhos. E a formação continuada ela vem para garantir esse espaço. A proposta, de que forma a gente ajuda esses professores a qualificar o que já fazem. educação é tudo na vida do ser humano. A educação é ela que forma o caráter do ser humano, é que forma a personalidade do ser humano. É muito importante que o professor ele venha ter o hábito de leitura, porque se ele não tiver esse hábito de ler, como é que ele vai despertar no seu aluno? Ih, coitado, olha só onde o homem apagou. Oi, titinho. Uma verdadeira pista de skate com muitos obstáculos. E esse ano a gente está contando também com a parceria do Aprendiz, que está nos orientando para implementar o programa Mais Educação como uma política de educação integral. Agora, com Mais Educação, tive a oportunidade de passar o dia todo na escola e não maloqueirando, fazer o que eu não queria, porque ficar em casa é muito ruim. Aí, é melhor ir para a escola, ficar lá estudando, porque quando tem aula, eu fico já ansioso para chegar a segunda-feira para ir para a escola. Já dou, graças a Deus, quando eu vou sábado para a escola. para a escola. E o que foi na terra para ontem, né? Fez. Trazer a família para a escola é um desafio imenso, porque elas não podem apenas ter seus filhos e jogá-los na sociedade. Precisa de um acompanhamento. e a escola não vai fazer esse acompanhamento sozinha. É um trabalho de parceria, família e escola caminhando junto. É como se diz, é falta de interesse dos pais também, de estar olhando, porque tem uma tarefa de casa, o pai não ajuda a fazer. Tem uma reunião de escola, o pai não vai. Se o pai não participa, eu acho que nenhuma escola presta. Deixa eu ver. O pai, João e Maria. Era uma vez, uma pequena cabana. O pai dele é eu na frente, eu atrás. Quando ele não pode, eu vou. Quando ele não vai, ele vai. E assim nós vamos levando. O desafio número um é, de fato, a gente manter essa animação, esse compromisso em torno do plano, para que ele possa ser implementado, que não seja só uma carta de boas intenções. Hoje o que a gente faz, a gente só vai ver realmente daqui a 10 anos, mas mesmo assim eu já consigo visualizar mudanças de comportamento nos nossos alunos, nos nossos professores também, nos pais. É apenas o início, porque o plano está ali, organizado, com a participação de todos, já no papel. O que vai fazer a gente colocar esse plano em prática, é cada um fazendo a sua parte. Se eu, de repente, esquecer que eu vivo numa cidade, e que essa cidade tem história, e que eu posso contribuir para a história da cidade, se eu perceber esse movimento, eu vou sim, querer contribuir para melhorar esse espaço. Daqui a alguns anos eu quero estar velhinha de bengala, mas vendo as coisas acontecerem na minha cidade. Isso aqui só começou. Se vai colocar em prática ou não, aí é com a gente mesmo. É a gente participando e a gente cobrando. Eu ajudo a escola, eu incentivo a educação. Eu vou lá, faço o melhor para que os outros se respirem e vejam por que ele era assim, e agora ele é assim. Para que eles possam perceber que a educação pode fazer uma mudança muito grande, que a educação é o melhor caminho para você seguir. Os colaboradores, os integrantes da Grand Bill, também estão sendo convidados a se unir a essa iniciativa. Então, fica aqui um convite especial para todo mundo das empresas do Grupo Grand, que queiram somar a esse grande esforço, para que elas possam também participar. Todo mundo tem algo a contribuir, e nesse momento, essa iniciativa permite essa contribuição diferenciada de todos os atores.